A primeira vez que amei Fiquei gelado Olhei teus olhos Nem consegui falar Ouvir meu coração Gritar teu nome E dizer pra mim Que o amor estava ali A primeira vez que amei Andei nas nuvens Pisei estrela O amor tem brilho Eu vi Vi no infinito abrir Pra mim o sonho De tocar você Que eu nunca esqueci Lutuar nos braços teus Sentir teus lábios Junto aos meus No caminho só Juntar você e eu Fim de tarde vem E a noite traz A luz do amanhã Eu não resisti E me entreguei Pro amor e pra você A primeira vez Deixa marcas Feito braga no chão E o coração Não toma jeito É sempre assim A primeira vez Sua cor parece sol de verão Mas sua cor tem fim É o coração Que chora de paixão A primeira vez A primeira vez Que amei Andei nas nuvens Fizem estrelas O amor tem brilho Eu vi Vi no infinito abrir Pra mim o sonho De tocar você Que eu nunca esqueci Do ar dos braços teus Sentir teus lábios Junto aos meus No caminho só Lutar você e eu Fim de tarde vem E a noite traz A luz do amanhã Eu não resisti E me entreguei Pro amor e pra você A primeira vez A primeira vez Deixa marcas Feito braga no chão E o coração Não toma jeito É sempre assim O amor parece sol de verão E o coração que chora de paixão A primeira vez O amor parece sol de verão O amor parece sol de verão O amor parece sol de verão O amor parece sol de verão